E aí, que entrada bosta foi essa gente, mas tamo junto Seguinte meus parceirinhos, sejam bem-vindos para mais um videozinho aqui do meu canal Treula Games, desde já, antes que vocês reclamem, antes que vocês falem Por que que essa luz tem candirando a tua cara e por que gente Obras aqui em casa, eu expliquei em um outro video aí que vai sair Não sei se ele vai sair mesmo, porque ficou com uns bugsinho lá de hoje, mas acho que vai sair sim, não sei Não vai não Mas enfim, ia explicar mais uma vez aqui, é porque estamos em obras, né Tá sem luz aqui, então improvisei uma luz aqui, tá bem forte na minha cara Mas se não ficasse assim, ia ficar totalmente escuro, ia ficar horrível, né Como vocês podem ver, uma qualidade diferenciada, né, me deixa mais bonitão, né Um verdadeiro gentler, meio verdadeiro cavageiro, né Parece um cão chocando manga Brincadeiras à parte, camerazinha nova, né Só progresso aí, se Deus quiser, logo, logo vai estar Vamos estar com o monitorzinho pra vocês pararem de ficar vendo eu assim Olhando pra cima, né, olhando mais Edinho pra vocês, então Deixa você dar aquele likezão pra tá me fortalecendo Pra tá me incentivando mais ainda a estar gravando o vídeo Desde já, quero mandar pra vocês Uma ótima virada de ano, tá bom? Que Deus abençoe a vida dedicada de vocês Que haja muita prosperidade Que vocês possam ser cada vez mais felizes E obrigado por estar acompanhando o preolinho aqui Eu sei que não é fácil me aturar Mas estamos aí Ai, que lindo, cara Solta a vinheta e vamos pro vídeo, moleque E vamos que vamos, gente Eu tô, eu, eu dei uma olhada nos meus vídeos Eu fico muito assim, ó Não sei o que, eu falo alguma coisa e faço isso Desculpa, é mania, pelo amor de Deus Não brigue comigo, é mania Mas, sem enrolação demais Tela do jogo pra vocês aí E hoje, e hoje, meus perigos Como já dizia o nosso querido e amado Bion Senhoras e senhores Chegamos com o jogão de terror Da Granny, da Veiona Louca Vamos dar um play aqui? Dar um play lá Enfrentar a Veiona Louca Isso foi a recomendação de um de vocês Eu não vou lembrar exatamente Mas se eu achar, eu vou deixar aí pra vocês O comentário da pessoa que me indicou o jogo Granny, tá bom? Então vamos lá Dificuldade Normalzinho, vamos deixar normalzinho A velocidade dessa música aqui Tá uma bosta, né? Imagen Facts Não tem problema não Esse jogo aqui é todo pod, né? Não tem graça com nenhum, então Ai, que maldade, cara Isso não se faz A música eu abaixei Não sei se a música interfere no... No... No som Peraí, a gente tá sendo arrastado Tem uma cachorra gritando aí Que eu não sei o que é isso Pô, calma aí Eu abaixei o bagulho demais E eu pulei sem querer, mano Eu sou muito burro Burrão Dia 1 Vou lá A gente acordou escuro pra caramba O lugar que a gente tá Tá igual aqui, né? Só abriu Tá Deixa aí eu aumentar o volume aqui, ó Agora sim Agora sim Tô com uma raiva, bicho Tô com uma... Vamos lá, vamos lá, vamos lá Como de jogo de bicho A bala da bala aquela house lá, né? Que piada, homem O que é isso aqui? O que é isso? Sai, capeta! Pô, o jogo já começa com o bicho me tacando desse jeito, velho Que medo, mano? O boneco é tosco, mas me deu maior susto e foi mal pelo grito aí, velho Deu nada, essa cachorra apareceu aí, pô Bom, mano... Ih, caramba! Esconde! Três dias depois... Três dias depois... Tô travado! Corre! Eita, que a véia tá vindo Sai, véia do caramba! Vá, que medo, véia do caramba! Mano, eu tô todo arrepiado, véia Véia, é rápida pra burro! Abre! Ferrou, ferrou! Ah! Burro! Ai, que susto! Você vai lá desgana, porque você não fez nem a areia lá da frente Ele não falou pra me tirar a areia nenhuma? Precisa falar, é Puts! Puts! Estou lascado! Estou lascado! Lascadinho! Eu tô vendo um susto aqui e tô vendo um susto aí Tô até passando barra aqui já, véi Por que? Não fiz nada? Exatamente Ele não falou nada pra mim Se ele fala tiraria, eu vou lá e tirarei Ele não falou, eu vou fazer o quê? Eu tô brabo, mano Eita, 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 eita Ela se cantara bem um bug Demência Pega isso aqui Eita, véia, tá aqui dentro Olha, tá rindo Mano, não faz barulho não Ai meu Deus Ai meu Deus, não olha pra trás Tá bom que ela vai levar pra trás e ela me vê assim Dia 4 Bom, pelo menos eu sei que ela é guiada pelo som Então eu vou abrir a porta A véia tá atrás de mim, a véia tá atrás de mim, a véia tá atrás de mim, a véia tá atrás de mim Abaixa, abaixa Me esconde aqui embaixo Tem como eu me esconder Pior que eu não me ab... Abaixi How are you? Nada The last day, último dia Essa prenda de sabedoria fica passando aqui atrás Eu acho que se eu morrer agora acabou, né? Então eu vou meter o louco, eu vou doidão Rapidão Abre Ai, e agora? Eu não consigo sa... É muito ruim Acho que eu sou sério até dentro do jogo, cara Eu sou muito míope Ih, eu não entendi nada Ela me matou? Ai, minha perna ficou dormente É só isso Mas é isso aí, o vídeo vai ficar por aqui O vídeo foi mais curtinhozinho Mas se vocês quiserem eu trago a continuação desse vídeo Mas é isso aí, é nóis Tamo junto Deixa aquele like Falou, fui! Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto